Thiago Galhardo ainda não encerrou seu vínculo com o Fortaleza. Pochettino no Santos? Bom, teve mudança de jogo importantíssimo pra gente. Você vai saber de tudo isso depois da vinheta, então simbora que tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos nós. Primeira coisa, pedir o seu like, tá? Que ajuda muito no crescimento, no engajamento aqui do canal. Então, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva também pra gente poder bater logo a marca dos 15.200. Preciso da sua ajuda. Então, compartilha esse link pra galera ficar também muito bem informada. A primeira notícia pra gente passar aqui é da alteração de data, certo? O Fortaleza jogaria contra o Autos no sábado, dia 20, certo? Tirando a manhã, no outro sábado, uma partida muito importante, decisiva, né? Decide aí quem vai jogar a semifinal com o Sport, que acabou passando do Ceará no jogo que aconteceu na noite dessa quarta-feira. Porém, teve uma mudança. A CBF acabou postando o detalhamento da tabela da Série B na noite de ontem e, nisso, informando que teria o jogo do Ceará no sábado, né? Então, pouco tempo depois dessa tabela divulgada, teve a correção, né? Ao invés de deixar os dois jogos pro mesmo dia, né? Obviamente um erro. Eles colocaram esse jogo para o domingo. Lembrando, certo? De algo importante também. É que nessa semana, o Fortaleza vai jogar contra o Boca Juniors na quinta-feira. Vai jogar contra o Cruzeiro na quarta-feira. E aí descansa, treina, joga contra o Autos no domingo. E só na quinta volta a campo jogando contra o Boca Juniors. Então, assim, é uma sequência de jogos em casa do Fortaleza após esse jogo contra o São Paulo. E vai ter tempo aí de descansar até a partida do Boca Juniors. Então, fica aqui, ó. Ceará e Goiás vai ser o jogo do sábado. E o Fortaleza faz a decisão dessa partida da Copa do Nordeste no domingo, tá certo? Próxima notícia. Uma notícia que, obviamente, teve um bait, né? Botei um baitzinho. Mas é um fato, tá? O Galhardo não encerrou seu vínculo com o Fortaleza. Ele apenas foi emprestado para a equipe do Goiás, certo? Saiu a matéria aqui do Afonso Ribeiro. E ele ainda tem contrato com o Fortaleza até 2025. Então, bom, o Goiás ainda não oficializou o Galhardo, né? Não sei se tem alguma cláusula de renovação por mais um ano e tal. Assim, com um passe fixado, encerrando o vínculo com o Fortaleza no fim desse empréstimo. Mas eu não sei, tá? Vamos ter que esperar para ver como é que vai se dar essa situação do Galhardo. Mas não é um problema para agora, né? O Fortaleza libera aí um espaço na sua folha. O Galhardo vai para Novos Ares. E, bom, temos novidades também sobre o caso do Anselmo Ramon, para falar por aqui. Novidades, inclusive, que eu acho que agradam a boa parte da torcida do Fortaleza. Então, mudando aqui, simbora falar sobre isso. Ó, galera, é o seguinte. O Central do Fortaleza tinha postado aqui, né? Que já tinha o contrato nas mãos do Anselmo Ramon. É uma matéria do Globo Esporte também. Falando sobre isso, né? O presidente do CRB acabou soltando isso. E, bom. Bora, Leão fez a brincadeirinha, né? Espero que alguém tire as mãos dele. E aí, o Renato Manso fez esse comentário. Renato Manso, jornalista lá do Futebolês, tá? Trouxe essa informação de que Anselmo Ramon não vem. Certo? É uma informação, né? É um furo de reportagem aí do amigo Renato Manso. Bom, isso agrada a boa parte da torcida do Fortaleza. Eu acho que, naturalmente, se cresce uma expectativa para essa posição. Porque, pô, o Galhardo tinha os seus erros. Mas o Galhardo entregou 17 gols e 7 assistências na temporada passada. Por mais que o Salmo Ramon viva uma grande fase, artilheiro do Brasil ainda tem uma desconfiança, né? Pulando da Série B, da Série C para uma Série A, para jogar Sula. Enfim, não se tem tanta confiança. Eu até vi alguns torcedores do Fortaleza botando fé que ele poderia dar certo. Talvez por característica mesmo. Mas, assim, não vem, tá? E aí, qual vai ser a investida do Fortaleza para essa posição? Eu não sei, certo? Eu não sei qual é a ideia do Fortaleza, o que ele pretende em relação à posição de centroavante. Tem que vir dois. Kaiser, aparentemente, não vem, certo? Então, vai ficar essa dúvida pelo ar até que se concretize. Na verdade, não tem tanto tempo assim. A janela se fecha em exatamente uma semana. Em sete dias, a janela doméstica vai fechar. Quem foi inscrito? Massa. Não contratou. Aí, meu amiguinho, só na próxima, viu? Mas tem mais notícia sobre o jogador que pode estar saindo. Agora, falando sobre o volante ou meia-armador, Tomás Pochettino, tá? É uma notícia do Lucas, tá? O Lucas, que é setorista do Santos, trouxe aqui a informação de que, além do Escobar, o Santos também queria o Tomás Pochettino, certo? Aí, fala aqui, ó, sobrinho do técnico do Chelsea, é a bola da vez na Vila Belmiro. Eu acho muito difícil que isso aconteça, certo? Muito difícil, porque, além de você levar em consideração o aspecto técnico, né? O Pochettino, ele tá inserido num contexto de quem joga outros campeonatos que hoje não são os campeonatos que o Santos disputa, né? O Fortaleza joga Sula, joga Série A e tal. Mas fora tudo isso, também tem o apreço do técnico, né? O Voivod é parido pelo Pochettino. O homem joga, seja o meia-armador, seja o volante. E eu acho que o Pochettino, por mais que ele seja irregular algumas vezes, eu acho ele um jogador importante pro time. Ele é muito voluntarioso, eu sei que muita gente discorda disso, mas você parar três centavos pra observar o Pochettino no jogo, vai perceber que ele é voluntarioso. Tem os seus erros, muitas vezes de passe, como eu falei, ele é irregular, mas às vezes entra muito bem. Mas, um jogo silencioso, taticamente importante. Eu diria que o Pochettino é isso, certo? Por isso que o Voivod tem tanto apreço por ele. Então, não acho que vá sair, tá? Acho que não faria sentido o Tomás Pochettino sair do Fortaleza. Fortaleza é esse que vai disputar amanhã a sua primeira partida no Campeonato Brasileiro, na Série A, certo? Está se preparando pra isso, postou as fotinhas aqui do treinamento, ainda não oficializou o Felipe Jonathan, mas já tem imagens do Felipe Jonathan em Fortaleza. Então, acredito que hoje possa sair o anúncio do Felipe, talvez também a tradição de 2024. Então, estou até com a tradição de 2023, aqui com o Pochettino de finalista da Sula. Se Deus abençoar, iremos de novo. E fica a expectativa, né? Pra um Fortaleza que iniciou muito mal a temporada. Mas, assim, vem com um respiro de alívio, né? De conseguir ter vencido mais uma partida da Sul-Americana, tendo o Alex Santiago de volta ao seu departamento de futebol e também outras notícias ali que formam uma agenda mais positiva pra tentar começar essa Série A com menos pressão. Mas eu acho que esses caras ainda precisam se provar, certo? É claro que o momento é de mais alívio pela última vitória, mas não dá pra gente ignorar tantos erros que o Fortaleza teve nesse início de temporada. Então, vamos ver. Vamos ver o que o Fortaleza vai conseguir fazer. O jogo de amanhã vai ser às 9 horas da noite, um horário bem, bem... Meu Deus do céu, que horário ridículo, assim, a pessoa que teve a brilhante ideia de botar um jogo num sábado às 9 horas da noite, mas enfim, né? E a gente vai ter o pré-jogo aqui no canal, tá? O pré-jogo dessa partida de amanhã. De 3 e meia estaremos aqui ao vivo pra comentar sobre tudo isso, provável escalação, enfim, tá bom? Um beijo pra todos vocês, obrigado por terem acompanhado até aqui. Não esquece de deixar teu like, se inscreve aqui também. Fica com Deus, até a próxima e tchau. Ah, fala aqui nos comentários também, tá? Fala nos comentários a tua opinião sobre tudo isso aqui, beleza? O link da live já tá aparecendo aqui pra vocês. Beijo, tchau!